Aí tem uma caverna chamada Sonildo, pequenininha, não pode entrar muito, tá meio bloqueada, mas aqui ela é escura, vou mostrar pra você ela é escura, tem essa caixinha aqui na entrada, você abre ela, você mesmo acende a luz e na hora de você sair, você apaga a luz. Então vamos dar uma conferida na caverna, é pequenininha, mas é do lado do Stenril, quem não conhece, pode ficar indo embora, dá uma paradinha, o pessoal vem aqui de vez em quando visitar e tirar umas fotos, é legalzinho. É uma caverna pequenininha, mas é legalzinha pra tirar foto e pra conhecer, né? Fica do lado do Stenril, onde a gente estava, onde você vai ter o endereço no site aí embaixo. E interessante, aqui fica os buracos onde o morcego fica entrando, e tem gente que vai tirar foto pertinho até entra ali dentro. Mãe, legal, pra conhecer é bacana, mas melhor acender a luz pra você ver direitinho. Bacana, né? E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti